E a vacinação contra a covid está ocorrendo em todo o país. Na Bahia, a expectativa é imunizar 188 mil pessoas nos próximos dias. Em Brasília, 53 mil. Veja agora os primeiros a receber a dose nestes dois locais. Seis profissionais que atuam no combate ao novo coronavírus foram os primeiros a serem vacinados. Uma auxiliar de limpeza e um vigilante também foram imunizados. A primeira a ser vacinada foi a enfermeira Lídia, que atuou no box de emergências da covid-19. Ela é uma das pessoas que trabalha para estabilizar os casos mais graves da doença. É uma mistura de emoção, de esperança, de alegria. É a sensação de que logo, logo tudo vai estar voltando ao normal. Ao todo, o Distrito Federal recebeu 106.160 doses da vacina. Esse número será suficiente para imunizar, em duas etapas, mais de 53 mil pessoas. A vacinação começou simultaneamente em 16 unidades de referência do Distrito Federal. Nesse primeiro momento, serão vacinados os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia, além de indígenas, idosos em casas de internação e os cuidadores que atuam nessas instituições. As pessoas com deficiência e os idosos que estiverem em casas de internação serão vacinados por meio de equipes que irão até essas instituições. Por causa da quantidade de doses disponíveis, idosos acima de 60 anos que não estejam internados vão entrar no próximo grupo a ser imunizado. Por isso, é importante que a população mantenha a calma e evite procurar as unidades de saúde em busca da vacina. Pedimos que todos tenham paciência, que as pessoas possam entender que todo mundo será vacinado. Uma enfermeira de 53 anos, uma idosa de 83, um médico de 30, todos negros e uma índia do povo Tuxá de 31 anos foram as quatro primeiras pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19 na Bahia. Suficientes para vacinar inicialmente cerca de 188 mil baianos, os imunizantes já foram enviados para o interior do estado. Temos um trabalho muito grande pela frente aí de receber mais vacinas, ampliar o número de pessoas vacinadas, fazer com que as fases sejam encurtadas para que nós possamos vacinar o maior número de pessoas no menor prazo possível, o mais rápido possível.